Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, inclusive se você é nova ou novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like pra me ajudar, tá bom? E compartilha, e comenta muito nos vídeos pra mim saber se vocês estão gostando, tá bom? Hoje eu vou gravar, hoje é sexta, eu tô indo lá ver minha família lá em Neópolis, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. É, inclusive eu botei aqui as coisas, ó, tá no quarto de Henrique, ó, ali tem as coisas que eu vou arrumar e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Olha gente, ó, como eu acabei de falar com vocês, aqui tá minhas coisas, ó, vou ver se cabe tudo aqui dentro, caso não converga as coisas, eu boto aqui na de Henrique, que é maior que a minha, ó, a bolsa dele, eu vou botar as coisas dele aí, e vocês vão acompanhando, tá bom? Agora são dez e pouquinho, a gente só vai, eu só vou pegar o carro, meio-dia e cinquenta, por aí, quase uma, aí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Acompanha aí, eu organizando as bolsas. Olha gente, ó, eu já peguei as coisas dele aqui, agora eu vou botar dentro da bolsa, ó, aqui tá essas fraldas, sendo que ele não tá usando fralda, mas, mas só que, como ele ainda tá, eu tô na fase do desfralde, que ele, às vezes, mija e às vezes não na cama, só mija só duas, aí, duas vezes, aí eu vou botar só duas fraldas, tá bom? Aí acompanha aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha gente, eu já acabei de arrumar, inclusive a minha encheu já, ó, já botei a chinela dele aqui, a roupa que ele vai usar, aqui tá o presente do meu pai, aqui tá as coisas dele. Sendo que isso daqui eu não vou botar na bolsa agora, porque ele vai usar, inclusive negócio de higiene, tipo shampoo, condicionador, a escova dele, a pasta dele, tá lá no quintal, porque como eu vou dar banho dele, ele vai almoçar, aí não adianta eu botar agora pra depois tirar, entendeu? É quando eu vim, é quando eu dar banho nele, que vem arrumando ele e eu se arrumando aí eu mostro pra vocês, tá bom? Olha gente, ó, e essa é a roupinha dele que ele vai, ó, esse lookinho, aqui tá o perfume, aqui tá o óleo de corpo, que eu boto nas pernas dele, aqui tá a escova e o pente, aqui tá o calçadinho dele, a percata. As coisas já tá ali, ó, aqui tá a máscara dele e daqui a pouco eu mostro a minha roupa, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL